Como é que foi a decisão pra você fazer esse livro? Quem te deu esse insight? Olha, escreveu um livro, gente, confesso pra vocês que não era uma coisa que tava nos meus planos. Ficava com uma sensação de que era coisa meio do passado, sabe? Poxa, hoje a gente vai lá, um post de vocês atinge mais gente do que o livro mais vendido do Brasil atingiu no ano passado. Hoje os livros mais vendidos do Brasil vendem ali 100, 150, 200 mil cópias num ano. O brasileiro lê muito pouco. E acaba sendo, né, quase assim como os incas faziam de você pegar e folhear, né? Eu falei, cara, acho que não preciso. Eu tenho um alcance muito maior já hoje com as outras mídias. Mas um dia a editora me chamou pra conversar e a Roseli, que é a dona da editora de a gente, falou assim, João, cada artigo que você escreve, cada post que você faz é uma foto. Que tal a gente fazer o filme? E aí ela tocou no meu coração, porque eu falei, cara, é verdade, tem gente que escuta um pedacinho do que eu falei, que assiste um cortezinho, um trechinho. E fala assim, nossa, a pessoa fala umas coisas legais, né? Como é que são essas ideias dessa pessoa? Eu queria saber o começo, o meio e o fim. Eu queria saber essa ideia completa. Onde é que eu acho? E agora ela pode achar no livro. Então foi assim que nasceu. E ele não é sobre marketing. Isso foi uma decisão interessante também, né? Não porque eu não tenho nada pra falar sobre marketing. Pelo contrário, eu tenho muita coisa pra falar sobre marketing. Mas porque também no processo de você fazer um livro, é uma reflexão muito legal. De você pensar... Se eu tivesse uma oportunidade, se amanhã todos os veículos de comunicação fizessem uma pausa de um minuto e deixasse, Cris, você pegar o microfone e falar o que você quiser por um minuto. Vai deixar aí todas as mídias do Brasil, todos os canais de televisão, todos os sites, todas as redes sociais vão parar por um minuto e todos os brasileiros vão assistir um vídeo seu de um minuto. Sobre o que você falaria? Será que você ia fazer uma dancinha? Será que você ia vender alguma coisa? Será que você ia lançar alguma coisa? Será que você ia pedir, fazer uma declaração de amor? Será que você ia falar o quê? Sabe? E eu comecei a pensar sobre isso. Que no fundo, no fundo, é sobre o legado que você quer deixar, sobre em que você quer ser lembrado, né? O que você quer contar para os seus netos um dia, de como você aproveitou as oportunidades que você teve na vida. Então, esse megafone que me foi dado, chamado livro, que talvez fosse o único livro da minha vida, eu preferi escolher falar sobre isso, que é um assunto que me toca muito e muita gente precisa ouvir. E que talvez assim, para falar sobre marketing, outras pessoas poderiam falar. Talvez não como você falasse, mas outras pessoas poderiam falar. Disso aqui, talvez... Vejo pouca gente falando. É. Então, é muito legal isso mesmo. Você falou isso agora de... Se pudesse dar uma pausa a todos os veículos, o Joel faz isso no final do podcast dele, de sempre pedir uma mensagem que se você pudesse fazer chegar em todo mundo, que mensagem você daria? Eu acho muito legal, porque normalmente a pessoa traz isso, ela traz uma essência. Ela traz aquilo que é mais... que grita mais dentro dela, né? Então, é muito importante mesmo ter essa... E eu quis deixar para as pessoas que a gente gasta mais da metade da vida trabalhando. E se você tem planos para a sua vida, propósitos, sonhos, você quer deixar um legado, você quer ser lembrado por alguma coisa, não dá para fazer isso só nas horas vagas, sabe? Sim. As horas vagas são muito poucas. Se você vai lá e pega uma hora na semana e vai num asilo, num hospital, num orfanato, e faz um bem ao outro, parece que o nosso coração enche de uma coisa diferente. Será que não dá para fazer isso nas horas pagas também? E aí tem gente que decide largar tudo o que faz, trabalhar numa ONG, se dedicar a um projeto religioso, ou ir salvar as baleias, tirar os canudinhos do mar, e com isso, estar juntando as duas coisas. Mas aí você vai perguntar para alguém que trabalha numa ONG, ou alguém que faz coisas assim sociais, se eles estão felizes com o trabalho deles, e a insatisfação é a mesma. A gente acha que o trabalho é perrengue, e eles também. A gente acha que tem gente que quer puxar o nosso tapete, eles também. A gente acha que a gente devia ter mais recursos, eles também. Cara, no fundo, no fundo, todo trabalho é perrengue. É tudo chato, vai ser sempre espinhento. Então, o que muda? Muda se você trabalhar com uma intenção diferente. Aí você colocou aquele mesmo sentimento das horas vagas nas horas pagas. Eu posso vender até um saquinho de batata frita. Mas se eu tiver com a intenção de entregar uma comida gostosa, quentinha, rapidinha, feita com carinho, para alguém que está ali, naquela história, precisando de um quentinho, eu acabei de colocar aquele mesmo sentimento no meu dia a dia. Então, escolhi falar sobre isso, porque eu acho que muita gente precisa ouvir isso, porque é metade da vida dela sendo impactado. Totalmente.